Eu quero começar com os brioches, a manchete dos brioches aí, Ari. Vamos lá. É, os brioches de Maria Antonieta Macron. Como é que é isso aí, Najla Alves? França arde em protestos e Macron dança em camarote no show do Elton John. Não é possível. Foi não, socorro. Foi, Amadeu. Foi, a gente mostra aí. A França, Amadeu, a França viveu ontem a terceira noite de protestos, a terceira noite de violência após a morte do adolescente que foi baleado por um policial no início da semana. O que a gente vê aí que aconteceu ontem. Muitos incêndios, muitos saques, muito tumulto em várias cidades francesas. E o presidente do país, Emmanuel Macron, foi bastante criticado porque ele tirou a noite para ir dançar ao som do Elton John. Foi curtir aí a turnê final do cantor britânico. O grande Elton está se despedindo dos palcos. Isso aí pegou muito mal. Olha só, o Ana estava animado, hein? O Brigitte também dançou bastante. A situação continua grave na França. Hoje à tarde, a primeira ministra francesa, Elisabeth Borne, autorizou o envio de carros blindados à polícia para tentar conter os tumultos. Muitas cidades já decretaram o toque de recolher. O Ministério do Interior, inclusive, determinou hoje a suspensão de todos os ônibus e bondes a partir das nove horas da noite em todo o país. Mas os tumultos e as manifestações continuaram hoje na cidade de Estrasburgo, que é a sede do Parlamento Europeu. Houve muitos saques hoje em plena luz do dia, incluindo o saque à grande loja da Apple, que fica no centro da cidade. Todo o comércio da cidade fechou e o trânsito no centro foi interrompido. Cerca de mil pessoas já foram detidas desde o começo dos protestos. O Ministério do Interior disse que houve 3.880 incêndios em vias públicas ontem contra 2.300 na noite anterior e que 500 prédios foram incendiados, além de carros, de ônibus, tumultos, aliás, manifestações que inclusive já chegaram, antes ficavam nos subúrgios de Paris, ontem chegaram ao centro da capital. Muitas manifestações, muitos protestos ali naquela região do Nouveau, na rua de Rivoli. O principal sindicato de hotéis e restaurantes da França está denunciando aí uma enxurrada de cancelamentos agora para o final de semana e também muitos cancelamentos de shows, de vários eventos que aconteceriam na capital francesa. O policial de 38 anos, que matou o adolescente, pediu perdão à família. Ele foi indiciado por homicídio doloso. E o presidente francês, depois do show, hoje de manhã, ele diz que a situação é inaceitável e cobrou responsabilidade dos pais. O Macron pediu que os pais mantenham os filhos em casa para evitar a quarta noite de protestos. Amadeu. Olha, os subúrbios de Paris e das grandes cidades francesas, pela questão do número grande de imigrantes, sempre são pontos nevrálgicos e sujeitos a explosões. Mas, como essa, assim, tem um assunto, né, que é o estopim e aí vem tudo. Agora, o jeito que o Macron trata piora, mas é a minha visão. Ari? Se ainda fosse um artista francês, mas logo, um maior representante da cultura britânica, é uma rivalidade histórica entre França e Inglaterra. Aí piorou um pouco mais, né, Socorro? Lembrou, Maria Antonieta, que o povo estava à porta de Versalhes e ela... Não, alguém disse assim, ela disse, por que protestam? Aí disseram... Estão com fome. Aí disseram, é, mas Delfina, é porque estão com fome. Ela disse, com fome? Pois deem brioches para eles comerem. Não, está faltando pão. Está faltando pão. Ela disse, ó, está faltando pão, deem brioches. Se está faltando pão, ofereçam os brioches, que é um refinado francês, também à base de trigo. Pois não, Apoliana? É verdade que não seja permissível, né, esse tipo de comportamento, mas há momentos e momentos em que os líderes podem se colocar em situações como essa. Então, fica bastante complicado como líder político e como condutor, né, de uma nação, uma situação como essa. E no mundo de hoje, né, França, a imagem, rapaz, é muito... É, um líder, ele tem que ter sensibilidade do momento que o país vive. E claro que isso gera uma repercussão muito negativa. A França já está com essa série de protestos. Eu vi hoje pela manhã que, inclusive, um dos parques olímpicos, que vai abrigar Paris 24, também teve o início de um incêndio que atingiu a piscina olímpica. Então, o país está no caos enquanto o presidente está curtindo o show. Não dá para entender. Ô, Kátia... Nem sempre se acessa. É um assessor aí, é? É um assessor, Kátia, como é? Você adivinhou-me aqui o que está se passando na minha cabeça. De como nem sempre se acerta. E a Socorro sabe disso. O Macron, ele geralmente tem um timing... Para as coisas, né? Até legal para as coisas, né? Assim, uma coisa meio de popstar, de a gente saber assim, olha, esse cara está orientado, hein? Ele tem um timing aí para sair bem na fita. Dessa vez, o timing não funcionou. Mas eu vi aqui no Instagram que o ex-ministro Paulo Guedes está na Europa. Amadeu me lembrou o Boris Johnson, né? Durante a pandemia da Covid-19. Não, na pandemia, no velório da rainha, está dançando, tomando uma. Olha só, ô Socorro Sampaio, vamos agora para outra manchete da Socorro, ó. Essa manchete é ponta-cabeça ali. Oriente de ponta-cabeça. Empresa chinesa paga para os seus funcionários terem filhos. É a queda da natalidade que prejudica. Como é isso, Socorro? Quem diria, hein, Amadeu? Por exemplo, primeiro foi o governo da China incentivando que a população tenha mais filhos. Liberou, agora pode ter três, pode ter quatro, pode ter tanto que quiser. Só que desde o ano passado, a China começou a encolher. Ano passado foi o primeiro ano que a China mostrou aí que a população está encolhendo em 60 anos. Além disso, também caiu muito o número de casamentos. Chineses não querem mais casar. Então, o que é que aconteceu? Além dos incentivos do governo chinês para aumentar a população, agora vem também incentivos de empresas. O mais novo é da empresa Trip.com, que é uma das maiores agências de viagem online do mundo. Tem aí 32 mil funcionários. Então, a empresa, a partir de amanhã, a empresa promete pagar em real o equivalente a 6.500, 6.700 reais por mês, nos primeiros cinco anos de idade, para o funcionário que tiver filho. E não importa, não precisa ser mulher. O homem ou mulher, quem tiver filho na empresa vai receber essa ajuda aí durante, ajuda mensal durante cinco anos. A família, a empresa diz que quer, olha só, bem capitalista, quer aumentar a família, mas sem comprometer a meta. Por isso, está dando mais dinheiro para aquela tranquilidade para as famílias. Muitas empresas já fazem isso, dão bônus para quem tem o segundo filho e até para o terceiro, como a empresa que trabalha com limpeza urbana na China. Ela está dando aí um bônus para o funcionário que tiver o terceiro filho. Isso aí, bem avançada na China. Amadeu. Olha, por isso que, eu acho que eles estão fazendo isso para ver se recupera, viu? Porque a Índia não está passando na população. A Índia está passando agora, nós vamos... É isso, França? Concordo, Amadeu. Eles são bem competitivos, né? A gente observa isso com os Estados Unidos, aí percebeu que a Índia se tornou o país mais populoso, agora quer reverter isso novamente. Cátia? Olha, essa questão aí da China, ela não é de agora e a gente vê que eles estão sempre tentando... Interferir na vida da pessoa. E ter uma solução, mas não acontece. Interferir na vida da... Interferir mesmo. É de ouro em mão de obra, né, Amadeu? Olha aí, Ari. É, também. Ari. A população precisa. No Oriente, na região da China, principalmente, está envelhecendo mais.